Olá muito bem, eu sou o Vídeo da Rádio Cultura e hoje acontecendo mais um amistoso da equipe do Apro Valley, a Associação dos Produtores Rural do Jordão de Guarapuava contra o Prodentópolis. Prodentópolis vai para a segunda divisão, vai disputar a segunda fase de 2016, o Apro Valley vai disputar a Taça Paraná, primeira vez na história de Guarapuava. E aqui do meu lado, meti nesse amistoso Apro Valley e Prodentópolis, encontrei um dos jogadores que saiu também aqui do Prodentópolis, Thiago Santos, a onda que ele está aí jogando o Palmeiras. Thiago, gostaria que você falasse mais sobre a tua passagem aqui pelo Prodentópolis, porque sempre quando você vem aqui, sempre, porque nesse campo tem história, né Thiago? Seja bem-vindo, meti mais uma vez à Rádio Cultura. Eu agradeço as suas palavras, a verdade, que foi onde eu comecei, foi em 2008 que eu vim para cá, fui campeão aqui duas vezes, aqui com o Candelo Serrano ainda, e tenho muito a agradecer a cidade, ao Canine que trouxe a gente para cá. E hoje, graças a Deus, eu estou num clube grande, que é o Palmeiras, e dizer que estou muito feliz de estar vindo aqui, sempre quando eu posso, eu venho a Prodentópolis, venho aqui no estádio, eu vejo os jogos, quando tem. Espero que esse ano aí eles voltem de novo à primeira divisão. E um lance, um lance, um lance, quando você entrou nesse campo, um lance que dá destaque que você fez aqui nesse estádio? Ah, eu lembro das partidas, né? A torcida, quando vinha apoiar aí, era muito bacana, quando tinha um jogo aqui que a gente teve muitas vitórias boas aqui dentro, aqui de casa, jogando aqui no Newton Agibete. Então, quando você entra aqui, você com certeza passa um signo na sua cabeça e você se lembra dos momentos bons. E hoje também, não só você está assistindo, realmente, um jogador profissional, também está ali, daqui a bancada, já deu para ver também o professor Gunes. O professor Gunes ontem passou para o Prodentópolis, para encerrar a carreira ali, meti com o Zé, no Atlético Planense. São vários atletas, destaque também, que levam o nome de Prodentópolis para o time grande. Eu gostaria que você, Thiago Santos, deixasse uma mensagem de agradecimento para esse time de apoio ao time aqui de Prodentópolis. Desejar boa sorte para eles, para que eles possam fazer um excelente campeonato esse ano, que eles possam voltar aí à primeira divisão, onde é o lugar deles. Eu vou estar de longe, mas sempre torcendo por eles. Olá, muito bem, eu sou vindo da Radicultura, meti mais um amistoso, aprovado em Prodentópolis. Do meu lado está o treinador do Prodentópolis. Professor, qual é a sua avaliação desse importante amistoso, também de uma preparação para a segunda fase do Paranense? É, foi importante você fazer movimentação com os atletas, onde você não pode deixar os atletas sem participar de uma atividade, de um jogo amistoso, né? Em termos de movimentação, foi boa, né? Só que assim, um pouco a arbitragem complicou os dois lados, né? Ficou um jogo meio confuso, mas valeu pelo pessoal de Parapuá vir aqui colaborar conosco. E também, a gente, essa semana que encerrou hoje, a gente, vocês já tiveram três amistosos, a gente, dois para Curitiba e o hoje aqui, encerrando aqui na casa. A gente, agora, uma semana curta, já final do mês, já começa o Paranense, segunda divisão. É, é importante, nós fizemos alguns amistosos, né, que a gente tirou a proveito, né? Eu acho que a gente está no caminho certo agora, vamos ver na hora que a bola rolar valendo três pontos, né? Eu acho que foi importante. Olá, muito bem, hoje mais uma amistosa da Provalho para o Antópolis. Estou aqui ao meu lado com o jogador, o Simai do Provalho. Simai, sua avaliação, mais um amistoso, mais um jogotreino. A gente, agora, já é uma semana de tiro curta, porque já começa, já está se parará, né? Verdade, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Foi um grande jogo, o começo foi bastante truncado, as duas equipes nervosas, o árbitro meio fraco, na nossa opinião, deixou os caras soltarem a mão. Começou a dar uma confusão, aí a gente conversou, resolveu jogar a bola e prevaleceu o preparo físico dos caras. Os caras estão treinando bem mais tempo que a gente, time profissional, treina dois períodos por dia, então na hora do jogo fica fácil. Mas valeu o aprendizado, estamos no caminho certo, isso aí valeu mais para uma experiência nossa, mas a gente tem que treinar. O objetivo nosso é a Taça Paraná. Porque, cara, agora cada jogo é uma experiência, né? Agora, durante a semana aí, treinar, fazer uma corridinha aí, entre unir com a equipe, porque já, Márcio já vem a Taça Paraná, né? É verdade, falta menos de um mês aí para começar. A gente está no caminho certo, já fizemos uns três, quatro amistosos, fomos bem em todos. Lógico que quanto a time profissional é diferente, você ganha no preparo físico. Mas a equipe está de parabéns, tem algumas peças que faltaram hoje, que fizeram falta. Mas aí, ao decorrer do campeonato, até o começo das Atas Paraná, vai estar todo mundo inscrito e vai estar todo mundo à disposição.